Oi gente, vou começar mais um vídeo pra vocês. Sabadão por aqui, estou indo ali na rua resolver algumas coisas e aí vou ver se eu consigo filmar pra vocês também. Vou passar em umas lojinhas e aí eu vou mostrando pra vocês. Vou ver se eu vou lá na Veste Casa e consigo filmar pra vocês. Lá, gente, eu fiquei com vergonha da vez que eu fui porque a loja é bem aberta. Toda aberta. E aí tem vários funcionários. E aí eu fiquei com um pouco de vergonha. Eu vou tentar gravar um pouco pra vocês. E aonde eu for passando, que eu for conseguindo gravar, vocês já sabem que eu gravo. Estou saindo de casa agora e partiu. Agora está dando dez e meia. Eu só esperei a máquina acabar de lavar meu tapete e já estou indo. Estou chegando aqui, gente, ó. Ai, que saiu meu negocinho de celular. Ó, tá vendo? Ela é toda aberta. Aí hoje tem menos funcionário, mas tem uns pra lá, ó. Mas, ó, eu vou mostrar os pesos pra vocês, mas hoje está com muita música também. Aí, ó, esse daqui que eu comprei, gente, ó, de R$24,90, o lençol de casal. Ele é diferente desse daqui de R$10,00, ó. R$9,99. Esse daqui é bem fininho. Esse daqui rasga no facilidade. Agora esse daqui é melhorzinho. Eu comprei ele dessa cor, né? Aí tem a fronha. Olha as mantinhas. Ah, não. Esse daqui é pijama de cubartinha. Olha, chegou aqui. A primeira vez que eu vim só tinha desses menorzinhos. Aí depois tinha desse. Aí esse daqui. E agora tem assim. Com pegador, né? Tá R$5,99. Gente, é muito bom, né? Eu tô pensando em levar um desse pra colocar na minha rack, mas eu não queria dessa cor. Eu queria branco. Mas eu tenho dessa cor. Mas eu quero do maior. Esse é R$5,99. Esse daqui é R$10. Aí tem o preto. E esse daqui. Só que eu não sei qual cor fica melhor lá. Acho que esse preto, né? Olha, tem preto com tampa. Esse com tampa tá R$15,00. Não sei se cabe no meu nicho. Se essa cor fica melhor, não sei. 14 litros. Aí chegou essa tábua também, que tá R$12,90. R$12,90. Vai ser bem boa. Forminha de gelo, tá? R$2,99. Eu queria com tampa, porque a minha de colocar molho de tomate, quebrou. Ó, o móvel é R$39,90. Ele não é muito grande não, mas ele é bonzinho. Pelo valor. Ó, toalha tem de R$39,90. Ai, gente, eu não sei se a sensação vai atrapalhar. Muito alto. Aí tem essa R$9,90. Nossa, essa é bem fininha. Tem umas aqui. Deixa eu ver qual que é essa. R$24,90. Eu tenho essa daqui, que é o quê? Pano de copa. Tá? R$9,90 também. Tem várias frases, ó. Adoro quando as coisas mudam da água para o vinho. Quando eu chego na cozinha e já lavaram a louça. Ó, toalha de piso. R$12,90. Eu comprei dessa, ó. R$9,90. Só que eu comprei a verde. Gente, é de rosto. É R$9,90. Eu achei que era de banho. Mas é pequenininha mesmo. Essa é R$39. Essa é de banho. Mas isso aqui é de banho? Não, ó. Essa daqui, né? Maior zona. Ó, a pronha eu vou levar igual aquele que eu comprei. Que é dessa cor. Aí eu vou levar, tá? R$6,99. Gostei, gente. E eu queria um lençol azul também. Meu azul rasgou. Se eu for pegar, vou pegar acho que esse azul aqui. Bem bonito. Ó, gente. Aí pra cá tem as cadeiras, ó. R$39,90. Tá aqui no final da loja. Almofadas, ó. Tem até de R$10,00. Tem uns travesseiros. E aqui é uns cober... Cober drones. R$99,00. R$9,00. Mas assim, o material é bem fraquinho, sabe, gente? Eu acho que não vale o preço. Compensa comprar um mais carinho, mas que seja melhor, ó. R$99,00. Mais um pouquinho se eu compro um bom, sabe? Esse aqui tem cara que você lavou, já era. Ó, esse aqui parece o lençol. Aquele lençol, sabe? Parece não, é. Então não compensa. É, aqui também. Aí ali tem caixa organizadora, ó. R$39,90. Ali R$29,90. Os cober drones ali também mais, ó. R$129,00. Acho que aquele ali deve ser melhor, né? Banquinhos. E tem essa escadeira também, ó. Aqui tem esse texto, ó. R$19,90. Tem bacias. E os baldes, ó. Os baldes tem um preço bem bom, ó. R$6,90, o menorzinho. E o maior, R$9,90. Que é aquele que eu comprei. Ó, gente. Conjunto de pote com 10 potes. Que é aquele grandão ali, ó. Tá R$29,90. Esse daqui, ó. Tá R$10,00. Que vem R$3,00. Tem os balzinhos, ó. R$10,00. Ó, essas cobertinhas, R$80,00. Mas agora é calor, né? Ninguém quer saber mais de coisa de frio. Ó, coxa. Tá R$64,90. Esses pratinhos pra criança, ó. Kit de tigelinha. Esse daqui é R$6,90. Olha esse daqui. Esses copinhos. Kit. Papinha. R$9,90. Todos. Esse daqui é maiorzinho, né? É tipo um pratinho mais raro. Esse é mais fungão. Gente, agora eu tô aqui naquela loja Shopping do Real. Que eu sempre venho, né? Aí eu passei aqui agora. Eu tava querendo comprar a toalha aqui. Mas lá na Veste Casa é mais em conta. Aqui tá R$34,00 a toalha. E lá, mesmo material, tá R$24,90. R$25,00. Então R$10,00 praticamente de diferença. Então compensa comprar mais lá. Aí eu tô dando uma olhadinha aqui nas coisas. Que vocês sabem que eu adoro olhar aqui. E, gente, pra vocês verem a diferença, né, cara? Aqui, ó. R$11,00. Um organizadorzinho desse. Olha, R$20,00. Vocês viram lá que eu comprei? Deixa eu ver. Pra ter melhor noção. A diferença. Ó. Essa daqui. R$27,00, gente. Essa daqui, ó. Aquela que eu peguei é com tampa e tal. E foi R$15,00. Não tem nenhuma aqui parecida pra mim comparar com vocês. Mas compensa bastante lá. Aqui, balde. Olha esses baldes simples. Tá quanto? Esse daqui. Cadê? R$22,00, ó. Tá vendo? Gente, vocês viram que eu dei uma coisinha de massinha pro Bernardo, né? Que é um de dentinho. Nem sei se tem mais aqui. Mas tinha um grande aqui. Acho que já levou. Aquele lá. Dei do pequeno pra ele. E aí... Eu tô vendo aqui uma massinha. Eu achei essa daqui bonitinha, ó. Pra ele fazer o aparelho. Que só vem branco e vermelho. Na caixinha dele, né? Aí eu peguei essa daqui. Ó. Gente, ele amou. Eu fiquei tão feliz que ele gostou. E aí essa daqui, ó. Tem a forminha de sorvetinho. E é prata pra ele fazer o aparelho. Pra Marina, como eu não tinha comprado nada. Eu vou dar esse livro de segredos aqui pra ela. Que é uma agendinha, né? E aí ela coloca os segredos dela. E vem essa canetinha. Achei bonitinho. Porque como ela cresceu, né? Aí não tem como dar mais brinquedo. E bem provável que vai ser o último ano dela, né? Recebendo alguma coisa. Pegando presente de idas criança. Porque agora ela já é pré-adolescente, né? Esse ano, como foi o ano que ela saiu da infância, né? Aí a gente dá uma coisinha assim. Mas ano que vem ela já é adolescente. Quer dizer, ela já é, né? Mas... Gente, nossa, vai ser tão rápido, né? A Marina era um nenenzinho. E agora tá enorme. Nem ganha mais presente de idas criança. Meu Deus! Ó, gente. Tô aqui na loja do 15, 20, 30, 22. E aí, ó. Essa daqui, ó. 15 reais desse tamanho, tá vendo? E aquela que eu peguei, mais barata, é 14 litros. Essa daqui pequenininha, 15, ó. Gente, eu vou pegar um mini coador desse, ó. Tá 15 reais. E tem aquele ali que é só prata. Tá vendo? Embaixo não tem nada. E tem esse assim. E tem esse preto aqui, ó. Da Keita. Esse daqui eu não sei quantos que é. Mas... Mas tá meio, sei lá, meio troncha, ó. Não fica reto. E aí, eu vou pegar um desses que tem hora que eu quero fazer café só pra mim. Aí serve a ideia de decoração também, hein? Que bonitinho. Passei aqui na americana, gente. Eu vou pegar um kit desse de espátula, ó. Tá 17 reais. Eu escolhi esse daqui. A minha tá rasgando, ó. A que eu tenho em casa desse modelo. Tá literalmente rasgando. Tá muito velha, gente. Fazer 5 anos de cadastro. 5 anos que eu tenho. Então dura bastante. Aí peguei essa que vem em duas, ó. Bem bonitinha. E tô em dúvida se eu levo esse copo, ó. 13 reais. Vou deixar na escola pra tomar água. Cheguei, gente. E já são duas e pouco. Tô aqui, ó, com as sacolas tudo pra mim. Tirar aqui, mostrando pra vocês. Comprei até salgado. Vou deixar ali. Comprei pra hora que o Diego chegar. Pra gente comer um salgadinho. Comprei várias coisas. Tudo muito caro. Mas... Foi coisas que eu queria, que eu precisava. Então tá tudo certo, né, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Algumas coisas que eu comprei. Coisas aleatórias. Ah, eu não vou mostrar por ordem de loja, não. Porque vocês estão em cima da caixa organizadora. Que vocês viram que eu comprei lá na... Na Veste Casa. Fazendo aqui um tripé pra mim. Então vou fazendo conforme eu pego essa cola aqui. Aí a primeira que eu peguei foi lá da Raia. Comprei esse enxaguante bucal. É isso? É, enxaguante bucal da Needs. Tava R$21, aí vem esse 500ml e esse de R$250. Vem dois. E eu gostei, gente, de estar usando. Porque tira o mau hálito. Entendeu? O Diego sempre fala que eu não tenho. Mas às vezes eu achava que eu tava. Entendeu? E aí, depois que eu comecei a usar esse daqui. No caso da Colgate, que eu comprei na compra. Eu percebi que melhorou bastante. Aí eu vou ver se dá a Needs. É sempre bom testar, né? E a Needs, como faz coisas muito boas, né? Aí eu resolvi comprar pra testar. Aproveitando que tava... Esse era o único que tinha lá. R$21,00 que vinha dois. E aí aproveitei pra fazer, né? Comprar o meu queridinho. Meu hidratante labial da Nivea. Aqui tá marcando R$20,99. Mas com descontinho deu R$17,00. Só que na outra farmácia tava R$15,00. Mas a gente finge que não viu isso. Pra não se estressar. Aí na Americana. Peguei o copo, gente. Comprei aquele copo. Peguei no Lilás. Eu peguei o Rosinha. Mas aí eu acho que o Lilás tava tão na minha. Tava tão na minha. Fora que eu tava de chinelo no Lilás ainda, né? E aí eu escolhi esse. Vou levar pra deixar lá no serviço. É bom que ele é um copo, né? Aí dá pra fechar. Mantenho fechadinho. Abre assim. Dá pra você beber assim. Dá pra beber assim. Então eu vou levar ele pra lá. E ele é bem resistente. Porque essa marca é muito boa, né? Como de lei. Não tem fome na Americana que não compra chocolate. Peguei essa barra da Alpino. E duas ao leite normal, ó. E a minha espátula. Que já tinha um tempo que eu queria comprar. Eu comprei na Havan. Quando eu fui aquela vez. Aquela preta. Só que era em formato de... É o outro formato, né? Que ela é mais quadradinha assim. Eu tava precisando de uma dessa também. Que pra receita, gente. É maravilhoso esse formato aqui. E aí é bom que vinha duas, né? Por R$16,00. É o preço, gente. Dura muitos anos também. Então não acho caro o valor, sabe? R$16,00 vem duas. E ainda bem que o cabinho é de madeira assim. Se você esquecer de encostar na panela, não vai derreter. Porque aquela de acrílico. Ela derrete. Então eu adorei, gente. Essa daqui era a mais escurinha que tinha. Tinha uma lá com um branco. Mas eu não gosto dessas coisas de silicônico branco. Que dependendo da receita, mancha. Então eu peguei essa rosinha mesmo. Tem uns coraçãozinhos, ó. Lindinha. Foi só isso na Americanas. Aí lá naquela lojinha lá do Shopping do Real. Que eu mostrei pra vocês que eu peguei a massinha pro Bernardo. Aí eu embrulhei aqui, ó. O diarinho pra Marina, né? Foi um diarinho e uma caneta. E peguei a massinha pro Bernardo. Foi R$4,00, ó. Eu achei bem legal. Porque aí dá pra ele fazer o aparelho. Daquele negócio de massinha que eu dei pra ele. Então eu adorei. E peguei uma agenda que tava metade do preço. Então saiu R$10,00. Essa agendinha aqui. É de 2023? É, mas não tem nada não. Dá pra usar as folhas da mesma maneira. Passei lá na Shelly Charme. Comprei o meu alicate de unha. Ai, agora que eu lembrei que eu esqueci. Ah, tá. Mas depois eu peço. Ai, gente. Eu esqueci de comprar meu antitranspirante. Mas demora bastante pra acabar. Então o tanto que tem o meu ali de creminho. Ainda dá pra alguns dias. Mas peguei o alicate, ó. Da Mundial. Foi R$18,00. Lá na Shelly Charme. Tava precisando de um. O meu tá bem velhinho. Já não tá cortando muita coisa. E esse daqui é bom que dá pra afiar, né? O meu outro lá é daqueles mais simplesinhos. Simples, simples. E aí peguei esse. E esse rímel da Ruby Rose, né? Da linha Melu. Esse verdinho. Não sei se é bom. Foi R$18,00 também. Eu não sei se é bom. Mas eu peguei pra testar. Mas acho que é assim. Porque o que eu tinha da Ruby Rose era muito bom. Aí nessa sacola aqui tem umas coisas que eu comprei de biju. Kitzinho de pulseira que eu não tenho, gente. Pulseira nenhuma. E toda vez que eu vou fazer um look eu sinto uma falta de alguma coisa no braço, sabe? Aí dessa vez eu fui lá e comprei. Não vou conseguir mostrar certinho pra vocês que tá em boleira isso daqui. Mas ó, essa daqui é assim. Tem esse detalhe. Aí tem uma que tem bolinha. E a outra que tem esse detalhezinho aqui, ó. Em dourado. Aí peguei uma também em detalhes prata. Tá tudo embolado também. Mas ela é assim, ó. Vem essa coloridinha. Que eu não gostei muito não. Mas eu peguei mais pelo valor. Que eu pensava a comprar mais esse kitzinho do que uma separada, sabe? Então foi R$12,00. Vem as três. Aí essa daqui é só a bolinha, ó. Tá vendo? Tem uma bolinha. E essa daqui é basiquinha, lisa, sabe? Pratinha também. Porque eu tenho brinco prata e dourado. Aí eu sempre sinto falta de uma pulseirinha, sabe? E tem certos momentos. Aí eu aproveitei também e comprei dois anéis. Eu amo esses anéis coloridinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes. Os dois são dourados. Mas eles têm as pedrinhas coloridas. Tem verdinho, azulzinho, rosa, vermelho. Vendo? Gente, fica lindo o dedo. Vou colocar aqui pra vocês verem. Lindo. Os dois é pra usar nesse dedo aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. O tamanho desse dedo. Mas aí eu tô mostrando assim pra vocês verem. Mas é lindo, gente. Aí foi sete reais cada um. Aí eu tenho que comprar prata, né? Mas aí eu não comprei não. Mês que vem eu compro prata. Né? Quando eu senti falta, assim, de usar no dedo. Aí eu compro o prata pra fazer conjuntinho, capoteira, prata e o brinco prata. E comprei também aquele meu coadorzinho de café mini. Pra fazer em uma xícara só. Fofíssimo, lindinho, básico. Quinze reais. Adorei. E lá na Veste Casa, comprei as fronhas, né? Da cor do lençol que eu peguei. Mês que vem eu vou ver se eu compro desse mesmo lençol no azul. Que eu falei pra vocês que eu tô precisando, né? E aí hoje eu comprei bastante coisa que eu tava precisando. Mas depois eu vou comprar do azul, gente. Que o rosa eu gostei. Desse material, tá? O que é mais carinho. O mais barato, gente, eu tenho certeza. Que se lavou, se rasgou. Aí o outro eu já lavei e continuou do mesmo jeito, sabe? Então tem coisas que compensam a gente pagar um pouquinho mais caro. E as fronhas foi R$6,99. Um preço muito bom. E eu gostei. Aí só ficou pra mostrar pra vocês da Veste Casa as caixas organizadoras. que vocês estão em cima. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Ó, gente. Tá aqui, ó. Que vocês estavam em cima. Mas foram essas duas caixas organizadoras que eu mostrei pra vocês. Foi R$15,00. Gente, olha o tamanhozão. Valeu muito a pena. Porque como eu mostrei pra vocês lá na outra loja, uma bem menor com tampa é esse valor. Bem menor mesmo. Dá duas. Essa daqui dá duas das que... Que é aquele valor. Aí eu vou ver ali se vai dar certinho. Espero que dê certo. Eita, meu Deus. Espero que dê certo. É que vocês estão contra a luz aqui, né? Mas não tem muito o que falar, né? É uma caixa organizadora. Então, gente, vai ser isso. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado de me acompanhar no centro. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui. De comentar o que você achou. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. Porque quando eu postar um vídeo, o YouTube avisa você. Compartilha o vídeo pra ajudar o canal. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E é isso.